Chama o Alan Zocca pra ver X-Racing? Caralho, papo reto, mané. Será que ele já viu o de hoje? Chama. Eu não tenho contato dele, não, cara. Deixa eu tentar dar um jeito. Cazé quer ver X-Racing contigo? Não, cara. Eu não vou ver X-Racing, não. Tô com vergonha. Calma, tem X-Racing novo? Não, tô com vergonha, mano. Tá louco. Não, não. Tenho vergonha. Eu só assisto sozinho, mano. Tá louco. Nem sabia que tinha X-Racing, cara. Não, não. Tenho vergonha, mano. Tá maluco. Eu não sei fazer collab, mano. Eu só sei jogar solo. Ainda mais assistir vídeo, mano. Não, tô com vergonha, mano. Deixa ele assistir lá, mano. Pode assistir, Cazé. Pode assistir, mano. Tá safe, velho. Não, cara. Não quero ver, não, gente. Não quero ver, não. Não quero ver, não. Tô de boa, tô de boa. Melhor conteúdo da net? Não, cara. Não. Eu não quero. Tenho vergonha, mano. Eu não sei fazer, assistir collab, não, mano. Eu não sou reactor, cara. Eu não sou reactor, gente. Eu sou gamer. Se ele quiser jogar... Volta comigo ou eu jogo? Agora assisti vídeo, não. Eu não sou reactor, não, mano. Ele que é reactor, mano. Ele tá vendo a live. Cazé, você tá vendo a live? Mano, pode assistir, irmão. Pode assistir. Você que é o reactor. Eu não sou reactor, mano. Eu sou dos jogos, mano. Assiste aí. Tá safe, mano. Cara, não. Eu não quero. Tenho vergonha, mano. Eu não sei fazer, assistir collab, não, mano. Eu não sou reactor, cara. Eu não sou reactor. Não, mas vai ter que assistir, mano. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Venha. Venha. Discord. Te mandei no Insta. Agora ele vai ter que ver. Pera aí. Agora não tem jeito. Essa desculpa é uma merda. Tem vergonha? Porra, tá ao vivo pra 40 mil pessoas todo dia. Porra, não tem o zap dele, né, mano? Ninguém deve ter o zap desse moleque, né? Ele é todo... Ele é todo, todo. Transmissão. Ele tem a sala de transmissão. Venha. Ele mandou um Discord, mano. Não, Cazé, você tá louco, mano? Eu não vou entrar, não. Tô com vergonha, mano. Ah, não faz isso, não, velho. Faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Né? Não, não vou entrar, não, velho. Tá louco. Ixi, tá maluco. Eu tenho vergonha. Não, Cazimiro. Pode assistir, mano. Pode assistir. Eu tenho... Cara, pode assistir, mano. Eu não vou assistir, não, mano. Tá maluco. Eu tô safe, velho. Eu tô safe, velho. Né? Não, gente. Tenho vergonha, mano. Eu não sou desses... Eu sou lobo solidário, mano. Eu sou lobo solidário, velho. É. Ele não tá mais vendo a live? Ai, perfeito. Caralho, moleque. Pô, moleque. Se isso é... Pô, eu vou fazer muito... Tem muitas perguntas, Balanzoca. Isso que é foda. Não vou... Caralho, velho. Será que o Balanzoca já estourou uma banza, mano? Ele é tímido? É, beleza, mas aí... Isso aí não tem nada a ver, pô. Tem uma porrada de gente tímida também que... Que fuma um tio Birabirão. Deixa eu perguntar aqui pro Moeda. Tu acha que o Balanzoca já estourou um tio Banzi, mano? Acho que já pode ter experimentado, não? Não sei. Acredito que já experimentou, já. Tu acha? Um tio Birabirão? Acredito que pode ter, sim. É? Um Derega Johnson? Acredito que sim, acredito que sim. Tu acha que se eu fizer esse tipo de pergunta pra ele, ele vai ficar chateado? Não, pô. Zero tabus. É? É, pô. Uma pergunta, pô. Que pergunta que tu faria pra ele? Pra Balanzoca? É. Cara, eu perguntaria qual é a dica que ele dá pra ser bom em todo jogo, mano. Cara, vai te fuder, cara. Que pergunta de merda, cara. Tu quer chupar o pau dele, não, cara? Não quer chupar o pau dele, não? Que isso, cara? Pô, tô de sacanagem, cara. Porra, pergunta pra ele na moral. O que você tá fazendo, cara? É, é um bagulho na moral, velho. Dá uma diquinha, dá uma diquinha, velho. Porra. Qual o problema dessa dica, cara? Um bagulho, porra. Eu quero um bagulho lúdico, porra. Não quero um bagulho jornalístico. Não, gente. Eu não vou, não, cara. Eu tenho vergonha. Me respeita, caralho. Coisa chata, mano. Parece aqueles amigos que falam, não, não quero beber, não. Daí esses caras ficam, bebe, bebe. Enche o saco, velho. Enche o saco, mano. Coisa chata, meu. Lembre-se, é por um ano. Não vou beber, mano. Não vou beber, velho. Eu, hein. Porra, mano. Ele tá perguntando se eu fumo uma lombra. Eu não, cara. Não uso entorpecência, nem bebo. Nem bebo. Eu não consigo entrar no Discord. Por que ele manda no Instagram? O Instagram não é logado no PC, mano. Ai, mano. Mentiroso? Eu não fumo, cara. O Kazeve deve fumar. Eu não, mano. Eu tenho card quem fuma, gente. Na moral. Eu tenho card com os entorpecentes? Não, cara. Como é que entra no Discord de outra pessoa, mano? Eu nunca entrei no Discord, eu acho. Ah, aprendi. Tenho mais ali. Cara, o Alonzoca não vai vir mesmo, né, cara? Que bizarro. Caralho, ele não vai, pô. Pô, pausei aqui os gols, cara. Tá todo mundo querendo ver aqui, porra. Operário e Amazonas, Mirassol e Guarani. Ele tá vindo? Cara, ó. Ele já visualizou a mensagem no Instagram. De fato. Salve! Uhul! Meu amigo! Cara! Fala! Pô, cara. Tu tá tímido, cara. Lógico que eu sou tímido, mano. Não, não faz isso, pô. Eu gosto de falar com duas pessoas, assim, só, de vez em quando, entendeu? Caralho, tu tá falando que eu equivale por três, é isso? Eu tô tão gordo assim, não é possível, cara. Pelo amor de Deus, você tá falando com uma só, cara. Calma, eu sei, mas, pô, foi modo de falar, né? Claro. Um beijo, viu, cara? Pô, que prazer. Um beijo pro seu chat aí, pessoas do bem. Um beijo pro seu também, é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Falou, mano. Ele é muito fofinho, né, cara? Ele tava desconfortável pra caralho, que merda. Ele é muito fofo, né, cara? Muito legal ele. Eu queria ser que nem ele, cara. Porra. Só que agora já é tarde. Eu já tô... Minha cabeça já foi destruída. Por vocês. Vocês destruíram a minha cabeça. Sabam disso. A minha cabeça foi completamente corruída. Pela rivalidade que a gente alimenta há quatro anos aqui. Acabou. Eu não tenho mais amor. Eu sou movido pelo ódio. Minha cabeça foi consumida. Tá ligado? Não tem jeito. Caralho, moleque. Porra, ele é muito legal, cara. Vou fazer mais live de tarde e vou ficar conversando com a Lanzoca de bobeira. Perturbando a live de... Não, não vou fazer mais isso não. Vamos voltar pros gols. Vamos voltar pros gols, pelo amor de Deus. Vamos voltar pros gols. Um beijo, viu, cara? Pô, que prazer. Um beijo pro seu chat aí. Beijo pro seu também, é nóis. Valeu, Cazé. Tamo junto. Falou, mano. Ai, mano, na moral, velho. Deixa ele lá, né? Foi bom, né, mano? Foi bom. Porra. Papo bom, né? Fizer um mini podcast, né? Mini podcast, mano. 2024 é o ano. Pô, agora vai marcar um jantar com o Cazé. E... Joguinho com ele, né? Porra, mano. Na moral. Porra. Que F1 com o Cazé, mano. Eu e o Cazé, a gente não é dessas coisas não, velho. Ninguém acredita, né? Isso que é foda, mano. Queria que as pessoas acreditassem em mim, mas acho que ninguém acredita, né? Muito triste isso. Fórmula 1. Ah, mas eu também não sou muito fã de Fórmula 1, te falar, mano. F1 com o Cazé. F1 com o Cazé.